Tá ouviu? Uhum. Quem quiser pode acompanhar. Mas eu curti aquelas receitas ali, viu? Receita? Qual? Que dava lá do negócio da sua... Ah, sim. São... Ok! Olá, Eduardo Santorini. Seja bem-vindo novamente. É um prazer você aqui, enriquecendo o canal com dicas para os homens, né? Porque eu falo normalmente aqui no meu canal, no meu Instagram para mulheres, né? Então é bom vir um homem que fala pra homem de relacionamentos, de sedução, de carisma. E bom, o tema de hoje é... como ter mais carisma, como ter mais magnetismo pessoal. O Eduardo lançou, né? Agora o curso. Fala pra gente desse curso. Onde eu falo de desenvolvimento de habilidades sociais em todas as áreas e não só na conquista ou na paquera. Mas hoje ele vai falar aqui pra gente na conquista, né? Como que... Na conquista não, né? Conhecer pessoas e ser mais carismático e ser mais agradável e conquistar, fazer ampliar o ciclo social, né? Eduardo, conta pra gente. Como é ter carisma e charme pessoal? Como que a gente faz? Bom, muita gente pergunta... Não, eu acredito que é uma habilidade social como qualquer outro e pode ser aprendido. No entanto, sim, existem algumas pessoas que naturalmente têm um carisma e um charme pessoal. é aquela pessoa que você conversa durante cinco minutos e se torna... Dança! A dança na mãozinha! E no final vai dar uma gotadinha! A melhor amigo da pessoa e é super simpática, carismática. E ter esse carisma tem vantagens em diversas situações. No trabalho, por exemplo, a pessoa que faz amigos, tem conexões, consegue fazer o networking é uma pessoa que tem muito mais sucesso. Às vezes é uma pessoa extremamente competente, mas é tímida e fica na dela, não sabe vender o peixe e não consegue se relacionar, muitas vezes ela fica estagnada na carreira, na vida e justamente porque falta habilidade social. É como se a pessoa não não estivesse usando todo o seu potencial, toda a sua ferramenta de comunicação. esse é um ponto. E o outro é que o carisma ou habilidade social pode ser usado em diversas situações, diversos momentos como a paquera, por exemplo, que foi inclusive onde eu comecei a me interessar, que eu sou extremamente tímido e tinha muita dificuldade de me aproximar e conversar com as garotas e foi daí que eu me interessei por esse tema, especialmente. Entendi. Então dá pra gente três dicas, três formas de como a pessoa pode ser mais carismática? Bom, tem várias coisas. Eu acho que quem está assistindo e tem interesse é um livro muito bom, um clássico antigo. não sei. Não sei, tá uma live aqui? Bom, o primeiro livro que é um clássico é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie, que vendeu milhões de cópias e apesar de ser um livro antigo os fundamentos que tem ali são excepcionais. é um dos melhorzinhos que eu já li. Sim, pra mim também. Eu acho que foi o primeiro existem alguns outros bons mas esse tem o é um conhecimento que é atemporal. Você pode você vê ali algumas coisas que ele fala e são impressionantes. Uma coisa básica que eu falo, linguagem corporal de contato visual ter as mãos à mostra e não tipo, ah, escondido ou ficar recatado e falar do assunto de interesse da outra pessoa porque é um erro muito comum de algumas pessoas que elas começam a todo momento falar delas mesmas. Ah, eu faço isso, eu aquilo, eu... Nossa! Boring! Sim, e a melhor forma de você conquistar alguém não é você tentar impressionar mas é você se sentir impressionado. por exemplo, você tá num grupo de amigos, ao invés de você ficar falando de você, pergunte sobre o que que tá passando na vida do seu amigo, quais são os projetos o que que ele tem de sonho a pessoa vai se interessar e gostar muito mais de você. É, naturalmente ela vai ficar mais... é... mais simpática, né? Sim, e tem um ponto que muita muita gente fala que é... eu penso, ah, mas eu vou deixar de ser eu mesmo eu vou tá fingindo, eu vou tá tentando manipular. Na verdade não, muito pelo contrário você vai tá aprendendo uma versão melhor de você e eu acho, por exemplo, ah, eu nunca fui na academia eu não tô numa boa forma física então, ah, eu não vou malhar ou entrar numa boa forma física porque aquele não sou eu não, eu posso me tornar melhor no entanto, você praticando e fazendo algumas coisas como o teu ensino lá no arte do carisma.com você não vai ter um carisma ou a confiança do Silvio Santos na próxima semana é uma coisa que leva tempo e... mas vale a pena É, tem gente que naturalmente é, né? é questão da criação, né? os pais que estimularam mas a gente pode desenvolver outra dica também é... falar o nome, né? lembrar o nome da pessoa a maioria das pessoas eu já fiz isso demais eu acabo de cumprimentar a pessoa no mesmo segundo eu já esqueci o nome dela mas se você tá numa conversa pra papai, você fala ou Maria Clara não sei o que fala o nome dela aquilo é como música pro ouvido dela, né? ela realmente gosta de... que saiba o nome dela se sente importante é, bem lembrado e falar o nome e vai além além de falar o nome é você genuinamente demonstrar interesse pela outra pessoa e quando você... o nome da pessoa é a palavra mais bonita que tem aí pra ela realmente e eu gosto muito também dos elogios, né? as pessoas costumam ser discretas em relação ao elogio nossa, eu já encontrei entrei num lugar vi uma mulher bonita que tá usando alguma coisa bonita eu falo nossa, você tá elegante hoje e não sei o que e dá um sorriso a pessoa já sorriu ai que bom afinal ela se arrumou toda pra aquele evento aquilo que ela escolheu porque ela achou que ela ia ficar legal e etc então você reconheceu os pequenos esforços que as pessoas fazem assim sim sim não, muito bem lembrado também e só colocando um detalhe é fazer o elogio mas sem bajular porque tem algumas pessoas que ok ah ok, eu vou ser carismático eu quero subir alguns degraus na minha carreira e começa a bajular o chefe tudo que faz ali tá elogiando não, tem que ser alguma coisa genuína sincera aí sim funciona é, o elogio sincero né você não vem inventar lá a bilheta com uma cabeça horrorosa ou o cara e você fala você tá lindo não, não precisa ser assim é melhor ficar calado né sim bom é truques pra fazer a pessoa gostar mais de você tá nisso né do charme e no carisma né de sorrir saber o nome da pessoa é interesse genuíno sim tem muitas coisas que eu posso falar uma outra habilidade que que eu tenho um módulo especial que eu falo muito do nesse workshop a arte do carisma é também sobre a arte do storytelling contar histórias e tem um segredo pra falar isso por exemplo antes da gente começar a gravar você tava contando uma história de um cliente seu de coach e foi uma história super pequena de 20 segundos e que me vendeu a ideia conectou caramba bacana legal eu tenho interesse nesse serviço e também aí sobre storytelling duas ou três dicas uma é não geralmente aquela história super demorada vai encher o saco tente colocar uma história igual os quem faz estendato como tu faz é uma história pequena rápida que a pessoa entende tem uma moral ali e é isso segunda coisa é treinar essa história diversas e diversas vezes que as vezes você vai cortar uma parte que não funcionou outra parte que é legal e não é inventar a história mas é você conseguir editar a sua história de uma forma que fique mais interessante entendi ah tem uma coisa a gente fala assim aqui demonstra interesse pela pessoa pergunte da vida dela aí tá e você perguntou ah e aí que que você faz ah eu trabalho na empresa tal ah tá e você não deixa a pessoa terminar de contar a história você já pula pra outra pergunta ou você já pula pra outra pergunta como se fosse uma entrevista não aprofunda no assunto ou você pergunta e já depois começa a contar uma coisa de você e interrompe o raciocínio do outro social ai gente que fala demais eu tenho preguiça eu acho que a linguagem corporal é tem algumas coisas muito básicas e eu gosto de falar de três uma que é o olhar manter o contato visual o máximo possível não olhar pro teto não pegar o celular e ficar olhando a segunda sorriso porque especialmente na abordagem quando você tá sorrindo é uma coisa que ajuda muito a sua simpatia e o carisma mas não significa de ficar atentando o tempo assim tem que ser uma coisa natural e a terceira é realmente mão é mão à vista não tá com a mão pra trás ou no bolso ou cruzada é tá com a postura aberta ou seja significa eu tô com a palma do meu irmão a mostra eu tô desarmado é edu por hoje é só vamos gravar a próxima muito obrigada ah obrigado que uma gelada tchau 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 tchau